Hoje eu vou usar o Terrível Carnitrix do Ben 10 pra trolar meus amigos no Bad Wars, cara. É isso então, tamo no Bad Wars aqui com meus amigos, Shin e Kevin. Cês tão preparados, mano, pro duelo, hein? Ah, mas peraí, quem disse que eu sou teu amigo? Ô, louco, mano, que isso, cara? Você é inimigo, parça, vou querer pegar tua cama, vou matar ela. Tranquilo, tranquilo, então. Ô, Shin. Mas o Kevin tá certo, né? Todo mundo aqui agora é inimigo. Se você quiser fazer um time comigo, a gente acaba com ele, depois a gente se resolve, mano. Vai me pagar quanto? Não vou pagar nada, eu te dou uma chance de ganhar, mano, só isso. Ô, louco, Shin, tá valendo 100zão no Pix aqui essa partida? Tá doidão, parceiro? Calma aí, eu vou dar um rolezinho daqui a pouco aqui, só que eu preciso fazer, sabe o que, Kevin? Pegar muito minério aqui, cara. É, a parada vai ficar louca, mano. Meu irmão, o pessoal não vem pra cima, porque cês sabem que na minha época eu era o rei do Bad Wars. Ai, tá bom, tá bom, galera. Vamos fingir que a gente acredita aqui. Mano, é caro o bloco aqui, né? É um bloquinho. Meio carinho, né, mano? Meu Deus. É, pra ruxar nas suas ilhas, entendeu, parceiro? Não, não, tipo, é só uma dúvida mesmo assim. Entendi. Se você quiser, não, pode continuar formando aí, pô, suave, tranquilo. Mano, tem um bicho voando no mapa, cês tão vendo? Que isso, mano? Um bichão grandão voando. É, pra mim não tem isso, não. Sério? Sério. Caramba, véi, aqui tem um bicho gigantesco, tipo, muito grande mesmo voando. Mas na onde? Mano, tá na ilha do Chinho. Olha isso, o X, destruiu. Nossa! Tá na ilha do Chinho, olha o tamanho do bicho na ilha do Chinho. Ué, que que é isso? Cê viu? Caramba, que que é isso? Eu vi, eu tô vendo, ele tá voando na minha frente. Nossa, tá vindo pra minha ilha. Meu Deus! Oi, ele é tua. Eu sou o verde. Eu não tô vendo ninguém. Ué! Nossa, meu Deus, cara, que que foi isso? Ô, o Chinho, você tá sem cama? Pelo visto eu tô. Vixi. Ô, tô vendo isso daí, viu, Chinho? Tava vindo pra minha ilha, né, safado? Não, não tava não. Chinho, tá ligado? Se você cair no void agora, acabou, né? Eu sei. Só te dando esse adendo mesmo aqui, tá ligado, mano? É, ô, Kevin, você é o próximo, tá, mano? Tipo, literalmente. Como assim? É isso, ué. Como assim você sabe que ele é o próximo? Ué, porque... Não, tô falando de cama, de quebrar, né? Você perdeu a cama. Ah, tá. Ah, mas tu quebrou a cama dele? Não. Ué? Então, por que você tá falando que ele é o próximo? O próximo do quê, meu amigo? Ô, o Pedro tá maluco. É, vocês que estão querendo me taxar de louco aqui, né? Pera aí, pera aí, parceiragem. Que é isso? Não, não, não. Eu achei. Que que foi? Que que foi? O Pedro tá o quê, parça? Que é isso? Eu tô vendo. Que que o Pedro tá o quê, parça? Tem o XL do... Tem o XL do meio. Que isso, o bicho é rápido? Sai. Que que é isso? Boa sorte, boa sorte. Não, meu Deus. Ah, não, eu vou quebrar com a madeira. Se que ele me pegue... Ai, meu Deus. Calma. Não. Que que foi, Kevin? Eu tô na minha ilha aqui. O cara me devolverou um XL do meio, muito estranho. Eu virei o quê? Mano, eu tô de senhor Pedro na minha ilha aqui, velho. Galera, vocês estão vendo, mano. Tipo assim, o povo não aceita perder pra mim e fica me acusando de coisas aqui, cara. Eu não tô entendendo isso aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Tranho, tranho. Cadê você, Shin? Ué, o Kevin já foi? Não. Ó, eu tô vendo o fogo indo pra ilha do Shin. Tô vendo o fogo indo pra ilha do Shin. Fogo? Como assim, cara? Fogo? Eu não tô vendo nada. Também, tô vendo. Onde você tá, Shin? Eu tô na minha ilha tentando me defender. Cadê você? Eu? É. Lugar nenhum, cara. Vou dar uma volta só pelo mapa aqui. Calma aí, tô fazendo ponte pro meio e tudo mais, tá ligado, velho? Zica, zica, zica. Ah, o Shin tá indo pra ilha do Kevin, viu? Eu não queria arrumar uma treta, não, mas eu tô vendo. Eu tô indo pra fazer time. O que que é isso? Fazer time? Fazer time? Fazer time? É, o Kevin falou assim que depois ele ia pagar um pix de 50 pra mim. Ah, é, Kevin? Não, não, nunca falei isso. Vai comprar um menino com pix? Nunca. Então tá. Só trabalho com dinheiro. O Shin, você não sabe onde é que eu tô, mano. Como assim? Ah, minha cama já foi quebrada? Pois é, mano. Mas tem uma cama que ainda tá por aí, mano. Não, não tem. Que isso, véi? Tem um monstro aqui. Receba! Que bia do Pedro, que bia do Pedro. Receba? É... Receba. Receba. Oxi, time. Time. Oi, calma. Time. Time? Agora esse aqui é time, né? Não, mas eu não disse que eu não queria... Nossa, o que que é que é? Ai, tá aqui, tá aqui o mon... Ah, mano. Ele tá virado um bicho muito feio, mano. Não, 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 Pedro, não, não. Ai, ai. E aí, Shin? Como você sentiu aqui o meu carnitrix, cara? Gostaram? Ai, ele tá usando a carnitrix. Uhul! Bora, dura que eu tô com veneno de fome aqui, mas tudo bem. Meu Deus, ele tá virado no diamante. Gostou, parceiro? Cadê você, Kevin? Bota a cara, bona. Não sei. Bota a cara. Ô, cara aí. Bota a cara, quero ver se é homem mesmo pra botar a cara aqui. Não sou. Aqui, achei. Tá. Que alien que eu vou usar pra te destruir? Hum, toma, Kevin. Obrigado. Nunca, nunca. Toma, Kevin. Ele virou. Olha aqui, ó. Olha aqui. Nossa, eu vou pegar a espada de diamante. Olha aqui, olha aqui. Espada de diamante. Espada de diamante. Vem pra cima. Capitão. Tem certeza? Mano, você tem cama ainda, velho? Não gostei. Ganhei. Muito fácil, né, velho? Nossa, mano. E eu nem usei o Carnitrix, cara. É isso aí, então, mano. Agora eu assumi mesmo. Eu tô usando o Carnitrix, seus fracassados. Ô, Tim, já sabe, né? O Kevin, acho que tá na hora de usar aquele nosso plano secreto. Que plano secreto, parça? Nem o Kevin sabe que plano você tem, parça. Mas ele faz parte, velho. E aí, Kevin? Ih, tu não sabia de nada não, viu? Tá tendo conflito no time, mano. Tendo conflito. Já começou errado. Aí, se o Kevin na minha ilha, ele vai se ferrar, porque tem um cara aqui me protegendo, aí, falou mesmo. Quem? Não sei. Ué, fala aí quem que é. Não, não, não vou falar. Quero ver se é bonzão mesmo, calma aí. Mas se você derrotar, se você quebrar sua cama, aí a gente conversa. Mano, eu não sei porquê, mas por que que o chama não voa mais, velho? Meu Deus do céu, mano. Eu gosto que ele voa. Eles atacam fogo? Quem voa é só o LX e o Insectoid, eu acho. Acho que o LX... Ah, o LXL voa, tá. Você virou ele? Ah, para, ô. Para aí, ó. Não, 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 não. Só virei o quatro braços só. Quem que vai ser o louco que quer tomar esse soco aqui? Calma aí, então, mano. Pô, você tá de Carnitrix, pô. Que Carnitrix, parça? Tô de... Tô de Sr. Pedro, zica, aqui, ó. Ah, atendi. Ah, não, não, não. Vai lá para o outro, velho. Ô, minha cama. Não, parou. Sacadeira, caralho. O cara explodiu a cama dele. Meu Deus. Se esconde aí. Fica pianinho, malandro. Tá bom, então, se eu for aqui na minha eleição, você não vai me atormentar. É, fica aí pianinho. Aí, Pedro, você podia me deixar de boa, né, mano? Não, ó. Qual é, Pedro? Pianinho isso aqui também, ó. Pianinho. Olha o tamanho do bicho, gente. Como é que a gente luta contra um negócio desse? Ué, se junta aí, mano. Olha o cara, o cara. Não, não. Ele se transformou, ele se transformou. Toma. Meu Deus. Mano, foi bem na hora que o Kevin chegou, velho. Oxê, eu tô pedindo pra você ficar aí, parça. Mas eu tô quieto aqui. É, você tá fazendo muita proteção. Ô, Kevin, o que é isso? Você gosta de morrer? Então, toma. Não gostei. Oh, my God. Beleza, agora lascou, xin. Agora a gente era, tá? Por quê? Porque o cara simplesmente solta fogo, o cara solta raio, o cara voa, o cara solta uma bomba atômica, o cara tá rentando, o cara tá rentando... Ô, ô, não chega aqui. Não chega. Ah, não chega? Chega, chega, chega. Eu falei que chega. Mais perto chega, né? Sai, Pedro. Peraí, levitar. Eu não quero levitar. Eu quero, tipo, um poder mais forte aqui, cara. Legal. Ô, Pedro, você sabe que o levitar é o que você voa, né? Eu sei, mas eu consigo voar também. Tem outro poder dele voar. Levitar é só levitar, entendeu, meu amigo? Ah, não, Pedro. Fica aí, velho. Eu não tô te incomodando. Eu tô aqui quietinho na minha ilha. Quem que foi tentar te bater aí foi o Kevin. Eu não, sai. Eu tô de diamante agora. Eu quero que o Kevin venha aqui, se ele é homem mesmo. Então, vamos ver. Então, vamos ver aqui. Vem ver se garante. Aí. Fui. Fui. É, as coisas não tá fácil pra você, não. Fui. 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 Ah, o Kevin fica spawnando rápido, mano. Que isso? O cara tá roubando minhas coisas, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Ele não tá deixando viver. Que isso? Olha o chão. Ó, time, time, time. Time? Time, Kevin. Time, time, time. Você tá indo atrás. Nossa, gente, isso daí. Ué, Oxinho, eu falei pra você ficar quietinho. Aí, parça. Eu tô quieto aqui na minha ilha, ué. Eu quero ver uma besta, mano. Eu não gosto da besta. A besta é ruim. Também não, mano. De besta já no baixo, xinha. Ô, ô, ô. Vai no xin, me deixa em paz um pouquinho. Eu vou... Oxinho, eu falei pra você ficar quieto na sua ilha, mano. Mas eu tô quieto. Ah, veja. Não, 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 não. Tá desobedecendo. Tá desobedecendo a lei, parceiro. Não, não, não. Sem voar, sem voar. Ô, Pedro, eu não tô sem campo. É, pera, eu tô sem campo. Eu tô sem campo. Sai daqui. Não, não, Pedro. Adeus pro xin, Kevin. Olha o chat ali, ó. Ah, ô, mas você tá ligado, né, Pedro? Que a gente, tipo, melhora os amigos, né? Não, 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 não. Calma aí. Oxinho, você quer que eu ganhe dele, mano? Não, eu quero que o Kevin ganhe também. Agora eu fiquei triste. Tô triste. Cadê o Kevin? Eu tô escondido. Me escondi? Eu sou bu? Mano, eu sou míope, tá ligado? Eu preciso de um opt-fine aqui, alguma coisa pra dar zoom. Eu não enxergo, não, velho. Boa. Eu não quero ser esse bicho de novo, não. Calma. Eu quero quatro braços, velho. Quatro braços é muito apelão, velho. Ele é muito forte, velho. Qual que é a tua cama? Eu nem sei qual que é a tua cama. Eu sou o Red. Você é o Red? Red. Isso aí, parceiro. Ah, entendi. Vou quebrar a sua cama, então, mano. Você tá chato tão... Não, mano, fora. Ah, você tá chato tão, parceiro. Pera aí, então. Calma aí, então. Mano, eu não quero o seu diamante. Eu também não quero o seu chama. O que tá você, Kevin? Na moral, mano. Não sei, mano. Isso tá me irritando. O Kevin tá se escondendo. Pá, né, velho? Tá certo. Continua assim. Boa, boa. Nossa, Kevin. Ai, Deus me ilumine. Calma aí, Tonei. Ai, você tem cama ainda, né? Tá full diamante? Um sabu, um sabu. Por que você ganhou? Ai, eu destruí sua cama. Eu achei que você ia ganhar. Você tem minha cama? Não sei, ele é tão forte que, meu Deus... Ah, Manu. Cadê ele? Ganhei? Ganhou. Mentira, você tá ali. Já sei dele, já sei dele. Tô te vendo ali, a cabecinha dele ali, ó. Já sei, já sei. Ah, é? Já sei, já sei. Não, eu não quero ser esse aqui. Mano, eu quero quatro braços. Ah, esse aqui tá bom, vai. Oi, Kevin. Não, não, não. Mentira. Não, ganhei. Não acredito, não acredito. Gente, gente, gente. Na moral, o Carnetrix é muito forte.